Dor deste condomínio em Goianésia, o homem agia sempre por volta de meia-noite. Pelo celular, ele filmava a janela das vizinhas do andar térreo. Uma mulher percebeu durante o banho que a janela tinha sido aberta e que ela estava sendo filmada. Ela gritou por socorro e o suspeito fugiu. O episódio alertou outras vizinhas que denunciaram que também já haviam sido filmadas enquanto tomavam banho ou trocavam de roupa. O homem de 20 anos foi preso em flagrante. A delegada explica que filmar ou fotografar cena íntima ou de nudez sem o consentimento da pessoa é crime sujeito à pena de seis meses a um ano de prisão. O celular dele foi apreendido e a pena pode ser aumentada. Se ele tiver divulgado tais vídeos, ele pode responder pela divulgação, que é o artigo 218C, que tem uma pena de 1 a 5 anos. E mesmo se tiver envolvido crianças e adolescentes pelos crimes do ECA, que a pena já aumenta consideravelmente. Por exemplo, se tiver filmado crianças e adolescentes em situação de pornografia, ele poderá responder pelo artigo 240 do ECA, que já prevê uma pena de 4 a 8 anos de prisão. E aí